Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal, vocês já viram aí um pouquinho do nosso dia e eu peguei carona com o marido, ele foi levar o André na escola porque a minha geladeira gente, tá assim, um deserto, realmente dessa vez acabou muita coisa a gente não faz compra do mês, é só reposição né, daquilo que falta, que a gente consome diariamente mas eu já reparei que sempre no início do mês as coisas acabam, sabe? e aí a nossa compra do início do mês é sempre maior do que a das outras semanas porque a gente só vai repondo né, o que falta e eu não gosto muito de gravar esse tipo de vídeo, de compra de mercado porque eu acho que é uma coisa muito pessoal né, vivendo a atual situação que a gente vive falar sobre alimentação, pra gente ultrapassar a linha da falta de sensibilidade é muito fácil, sabe? É uma linha muito tênue entre a gente querer dar dicas de produtos, de valor, de ostentação porque não é tudo que a gente come na nossa casa que todo mundo pode ter e eu dou graças a Deus a cada vez que eu tô indo pra fila do caixa eu já vou assim agradecendo mesmo porque é um privilégio hoje a gente poder encher um carrinho e aí de vez em quando eu gravo esse tipo de vídeo pra vocês verem a diferença de valores, o que eu gosto de consumir por aqui não é nada demais, é uma compra mais simples mesmo mas eu gosto de dividir de vez em quando então vamos lá comigo? e nessas primeiras compras assim do mês eu gosto de vir no atacadão a gente sempre acaba levando né, mais unidades de algumas coisas e consegue um preço melhor então vamos lá ver o que hoje tem pra levar nem fiz lista gente, tô com a lista na cabeça hoje adoro a infinidade de plantas que tem aqui R$ 35,90 essas orquídeas olha que coisa mais linda gente essa tá linda, tem uma aqui clarinha que também tá linda olha essa, R$ 35,90 e tem muitas, muitas outras plantas tem antúrio, tem begônia, lírio olha o lírio por R$ 11,99 olha como que ele fica lindo olha que flor mais linda tá com preço bom tem essa palmeirinha areca bambu R$ 29,00 mais orquídeas as faleonopsis por R$ 49,90 ai gente, tem muita planta hoje tem suculenta por R$ 3,99 calanchói por R$ 7,99 ai eu nunca resisto às calanchóis eu sempre levo uma é gostoso né, enfeitar a casa pelo menos uma vez no mês olha que linda essas bromélias R$ 29,90 vou mandar uma foto acho que a minha sogra vai querer uma tem a vermelha, tem a amarela aqui também tem aquela ixória que dá uma florzinha vermelhinha linda olha só gente quanta planta tem hoje não dá pra focar em todas não durante a semana o André leva fruta pra escola mas eu também gosto de mandar o suco que ele gosta e geralmente o suco de fruta natural ele já fica com sabor ruim até a hora do lanche então eu cedi a mandar esse suco de caixinha então as vezes eu mando assim na caixinha pequenininha as vezes eu ponho na garrafa dele esse daqui realmente gente suco de laranja não dá pra levar de lanche pra escola então peguei ali o suco dele e o meu vício ai gente, não adianta falar todo mundo sabe que faz mal eu não tomo assim a rodo né uma garrafinha por dia e olha lá então eu gosto de levar e sempre zero eu não gosto de refrigerante que tem caloria e isso é muito pessoal né tem quem goste tem quem não goste mas eu tô aqui mostrando a minha realidade as suas escolhas agora eu vou aqui escolher o milho de pipoca o que eu mais gosto é esse aqui vai tá 4,39 esse Codil Premium aí tem o Codil Normal 3,99 e sim gente eu vejo diferença em milho de pipoca viu tem muita diferença resolvi levar desse daqui mesmo e eu tive a a dica não sei de quem que foi se foi de um familiar de usar de colocar o milho de pipoca na geladeira ele conserva a umidade então a pipoca não vai ficando dura sabe quando a gente estoura a pipoca e às vezes ela fica dura eu gosto demais desse pano semi descartável aqui vem quantos panos? 58 custa 14,90 mas gosto muito mesmo quebra um galho de vez em quando eu vou pegando algumas coisas e venho mostrar pra vocês tô levando um óleo de peroba que eu vou limpar aquele móvel junto com vocês o móvel lá da minha mãe peguei um spray desse vou fazer uma misturinha de vênish vênish ralado gente é maravilhoso e aí a gente mistura com esse sabão aqui a gente rala junto essa barra aqui e peguei também esse Duramax aqui que eu mostrei pra vocês peguei um lisoforme esse de lavanda eu nunca tinha experimentado e gostei do cheirinho absorvente uma pasta de dente pro André e esse papel higiênico aqui gente que é maravilhoso é o Mili Premium Comfort ele é com folha tripla e ele tem um preço ótimo hoje ele tá custando R$16,49 preço muito bom gente eu tô chocada com o preço dos azeites meu Deus já tem dois meses que eu tô sem azeite em casa e eu acho que hoje não vai dar pra pra deixar passar não olha só esse daqui ó tem 750ml 44,85 esse tem só 500ml 44,99 e o que eu gosto é o galo ou andorinha e tá o mesmo valor 44,90 48,90 48,90 no varejo meu Deus do céu 50 reais um azeite acho que eu vou levar do galo 44,99 esse aqui mesmo aí eu sempre fico em dúvida entre o verde e o vermelho mas eu acho que o vermelho ele é pra cozinhar aqui ó a intensidade do sabor esse é mais acentuado e esse ó é mais leve atualizações do carrinho eu peguei um papel toalha eu gasto muito guardanapo lá em casa e eu gosto desse aqui que é o maior acho que o pequenininho não fica bonito na mesa posta e a gente usa mais unidades então eu gosto de colocar esse daqui peguei o maior azeite gente porque eu tava pesquisando aqui na internet e como eu uso mais pra cozinhar do que pra colocar na salada pra finalizar então não interessa muito a intensidade então peguei esse daqui esse biscoitinho aqui que o André falou que queria experimentar e uma granola já tem um tempo que eu tô pra comprar essa granola e essa aqui é muito boa ela é zero adição de açúcar tem castanhas uva passas peguei essa pipoca doce que eu amo de paixão e essa besterola aqui ó pro marido que eu sei que é ele que vai querer vou pegar aqui o café solúvel que eu gosto que é esse da Três Corações e também adoro o caputino mas eu gosto só desse aqui ó gente de baunilha inclusive só tem dele aqui vou levar alguns também gente eu adoro azeitona pra tirar gosto mas eu só compro azeitona com caroço ai azeitona sem caroço pra mim é muito sem sabor ela fica assim ó toda aberta tá vendo e assim ó a azeitona fechadinha ela conserva o sabor lá dentro por mais que conserva né faça parte de tudo quando ela fica assim aberta olha só como é que fica feio ah não eu não acho que tem nada demais a gente servir com o caroço deixa ali do ladinho um potinho separado pra pessoa colocar o caroço mas azeitona sem caroço pra mim é muito sem sabor feia olha só ela não fica esteticamente bonita olha o tamanho dessa aqui gente que cepa de azeitona e o que eu não encontrei aqui vou levar essa pequenininha porque pra mim pro marido dá assim pro mês todo a gente coloca ali com o queijinho mas eu não achei aquela cebolinha em conserva não achei achei aqui champignon alcaparra palmito mas não achei a cebolinha em conserva vou pedir o marido pra passar em outro supermercado pra ver se eu acho gente achei aqui a cebolinha em conserva mas não vou levar não é da marca que eu gosto e tem umas coisas que eu não mudo marca essa aqui é tio Paco eu gosto da la violeteira olha só como é que essa aqui tá feia tá vendo aqui eu compro todas tem assim o tamanho igualzinho olha que bonitinho esse milho em conserva mas não me soa nada apetitoso ai achei estranho e aqui ó aspargo em conserva esse até que deve ser gostoso pepino em conserva eu detesto olha tem a batatinha que as nossas tias faziam antigamente vocês lembram toda recepção tinha batatinha em conserva ai eu adoro mas também gosto de fazer prefiro fazer do que comprar assim achei aqui as alcaparras com preço bom porque geralmente são caras a alcaparra em conserva no sachê geralmente ela é mais cara por causa do vidrinho fazer uma uma pastinha de alcaparra com pão sírio tudo de bom palmito eu não costumo comprar muito não porque não faz tanta falta assim na nossa rotina a gente não sente falta eu gosto muito de molho inglês dura uma vida lá em casa que eu uso bem pouquinho e nas saladas eu vou levar um hoje eu já fiz um estoque do macarrão que eu gosto lá em casa então hoje estou levando só um espaguete molho também já tem bastante molho lá em casa vou pegar esse aqui só porque eu sei que uma hora vai faltar e daqui eu acho que de tempero não estou precisando de nada não estava aqui agora conversando com uma senhora e ela também falou sempre vai nas mesmas marcas Helmans para ketchup maionese a Reims também é muito boa eu adoro mas eu experimentei gente essa daqui Salsarete já tem um tempo que eu experimentei dela vem assim o kit e é muito boa tanto a maionese quanto o ketchup então podem confiar o legal é que a gente consegue ver todas as marcas e comparar pertinho assim os valores creme de leite hoje eu vou levar esse da Italac creme de leite leve está R$ 2,98 e é realmente o mais barato eu gosto muito desse daqui mas está R$ 3,39 então hoje não vai ser lá em casa eu já tenho leite de coco e eu vou fazer uma receita com vocês mas não tem o coco ralado seco é só úmido e adoçado ai olha a tristeza ralado úmido e adoçado eu gosto do sequinho e gosto dele dessa marca aqui do coco que ele é bem em floco sabe ele não é tão triturado mas não achei nenhum gente todos úmido e adoçado até que esse daqui está maiorzinho está vendo o floquinho dele está mais grosso peguei aqui cinco cremes de leite só um leite condensado porque eu já tenho uns quatro lá em casa vou pegar mais um só para inteirar lá esse coco aqui em flocos e acho que estou terminando agora vou lá para as verduras de leite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nessa parte aqui eu passo praticamente reto. Lá em casa é muito raro a gente consumir esse tipo de laticínio. Claro que requeijão. Já tô olhando aqui onde tá, mas iogurte, gente, é bem raro. Meu marido gosta muito de leite. O André bebe, mas não é fã. O Danoninho já desapegou há muito tempo. Vou ver aqui se eu acho o requeijão que eu gosto. Também vou pegar uns congelados aqui. E pra gente finalizar, peguei aqui filé de peito de frango. Essa bobagem aqui que o André gosta. Esse patê, gente, é um veneno, mas é muito gostoso. Eu só compro um pequenininho. E esse requeijão aqui, ó, ele chama Brasil. Muito, muito bom. Agora eu passo rapidinho de novo pelos corredores pra ver se eu esqueci alguma coisa. Porque como eu falei, a lista hoje veio na cabeça. Eu não preciso de açúcar, de arroz, de feijão, de farinha. Isso tudo lá em casa tem. Já há mais quantidade. Mas eu sempre lembro de alguma coisa. Ah, lembrei. Já lembrei. Fermento. Fermento tá acabando. Tá no fim lá em casa. É outra coisa que eu não mudo marca. Ainda mais que eu já trabalhei muito tempo com bolo, com doces pra festa. Então eu sei, assim, como que o fermento faz diferença. Vinagre, gente. Não peguei vinagre. Marido já chegou e me pegou aqui, olhando as coisas pra casa. Olha que bonitinhas as tigelinhas. Olha o tamanho dessa xícara, gente. Nossa. Legal pra fazer um arranjo, né? Pra decorar a cozinha. Aí tem a branquinha. Vocês sabem que eu gosto das coisas mais neutras. Muitas canecas. Ai, esse daqui eu acho uma graça. Olha, gente, pra sopa. Que coisinha mais fofa. Com essas alcinhas. Tá custando R$ 21,90. Tem uma caneca aqui, ó, que a minha sogra quer pra repor. Uma dela que quebrou. E é o mesmo modelo, só que... No centro aqui é mais barato ainda. Tem uns modelos de prato colorido também, ó. Muita coisa legal. Olha só esse daqui, gente. R$ 32,90. E vai no forno. E tem um tamanho ótimo. Olha essa daqui. Tem de vários tamanhos. Essa eu não tinha visto aqui ainda. Mas vai ter feira de louça de novo aqui na minha cidade. Olha aí, ó. Uma novidade pra vocês. Então em breve teremos vídeo da feira de louça de novo. Muita marinex, jarro pra água. Olha, achei esse jarro aqui lindo, ó. Pra colocar vinho. Fica legal. Aqui também tem panela, tem utensílios. Tábua de corte. Taças de acrílico, de vidro. Muitos modelos de copo. Olha aqui a taça que eu amo. Quanto será que ela tá custando? Gente, R$ 7,99. Eu sou apaixonada por essa taça aqui, ó. Pra cerveja. Ela é muito boa. Deixa eu correr, pegar aqui meu carrinho. Que o marido já até ficou surpreso com a quantidade de coisa que eu tô levando. Achou, achou a parte idêntica que a pessoa gosta. Eu adoro essas sacolas retornáveis. Tô fazendo a coleção delas. E olha a maravilha dessa estampa. Eu imagino que é uma igreja lá em Tiradentes. E olha o precinho, gente. R$ 4,00. Eu já tenho algumas lá em casa, mas nunca é demais. Na hora de trazer compra. Olha que linda. E a parte que todo mundo fica mais curioso. Quanto custou tudo isso? R$ 521,72. Como não ser grata a Deus, né, gente? Impossível. É impossível a gente não ser grata. O marido já tá ali, ó, colocando no carro. Paro pra casa. Organizei tão bonitinho no carrinho pro marido colocar o SBP junto com o frango. Ai, ai, difícil demais. Compras finalizadas com sucesso. Graças a Deus. Muita gratidão por poder entrar no supermercado. Escolher o que eu gosto, o que a minha família gosta de comer. Isso realmente não tem preço. Aliás, tem preço sim. Vocês viram aí, né? Enquanto ficou essa brincadeira. Mas é realmente muito gratificante. Agora eu vou ficar aqui no carro, gente. Tomando um chá de cadeira. Porque falta 20 minutos pro marido bater o ponto. Pra gente ir embora pra casa. E hoje o André tem mais um aniversário. E o aniversário é após a aula. Então o trenzinho pega as crianças na escola e leva pro local da festa. A gente só tem que buscar ele lá pelas 9 da noite. No convite vem escrito de 6 e meia às 9 e meia. Então, vou ver o que a gente vai fazer no restante do dia. Vou organizar essas compras. Mas vou continuar gravando o vlog pra vocês. Porque eu vi que vocês adoraram essa rotina, né? De dona de casa, de dia a dia. Então eu fico muito feliz. Tchau, tchau.